Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma conversa sobre psicologia, né? E eu fiquei pensando sobre o que falar para vocês nesse novo vídeo e me ocorreu que durante todo esse tempo, como professora, como professora da faculdade de psicologia, como professora de faculdade de educação, os alunos, eles me perguntam, eles questionam muito sobre que áreas a psicologia pode alcançar, o que de fato o psicólogo, qual é a atuação do psicólogo, como que o psicólogo atua, como o psicólogo trabalha, em que áreas que a psicologia está presente. E eu sempre costumo dizer muito claramente que a psicologia, ela está presente em todos os ambientes em que existem pessoas, em que o ser humano se encontra. Não somente ser humano, a psicologia, ela também pode alcançar outros organismos que não somente os humanos. E aí a gente está falando de psicólogos que trabalham com análise de comportamento de outras espécies, etc. Em termos práticos, a psicologia, historicamente, ela veio, ela surge para tentar entender o homem e o comportamento humano diante das transformações que o mundo passou ao longo do tempo, historicamente. Com o passar do tempo, a psicologia, ela foi ganhando outras especificidades. A psicologia, ela foi adquirindo outras características e foi se enraizando para poder termos hoje uma ampla variedade de atuação do profissional de psicologia. Eu, por exemplo, quando estava na faculdade, eu me questionava muito, meu Deus, eu vou me tornar psicóloga para trabalhar em consultório somente, né? E com a minha inclusão na universidade, a minha vivência na universidade, eu pude perceber que a psicologia, ela poderia estar presente nas escolas, ela poderia estar presente nas instituições militares, por exemplo. Eu mesma fui estagiária de uma instituição militar onde eu tive contato com testes psicológicos, psicotestes, onde eu aprendi a aplicar, né, uma grande maioria de psicotestes. E isso me possibilitou perceber o quanto a psicologia, ela é uma área de atuação extremamente ampla e que é possível você atuar como psicólogo, né, não somente como psicólogo de consultório, como psicólogo clínico, mas como psicólogo organizacional, como psicólogo escolar, como psicólogo responsável na área do recrutamento e seleção, do psicólogo hospitalar, né, o psicólogo presente nos ambientes hospitalares. E isso faz com que haja uma importância com que o psicólogo, a psicóloga, o profissional de psicologia tenha, desenvolva um papel muito importante dentro dessas instituições. Então, eu costumo dizer que para os nossos alunos que estão iniciando o curso de psicologia e que ainda se encontram perdidos sobre onde, né, eu vou atuar quando eu me formar, eu costumo dizer sempre, é preciso conhecer, é preciso explorar, é preciso você se aproximar daqueles espaços onde a psicologia está presente. E aí, gente, eu costumo também dizer, não passe somente pela universidade, não fique somente na sala de aula, procure experienciar tudo aquilo que a universidade tem para te oferecer, vivencie a universidade. E isso eu estou falando da carreira acadêmica também, né, você se tornar um aluno de psicologia, psicologia, você pode se tornar um pesquisador de psicologia, como eu me tornei também, né, uma pesquisadora em psicologia, que iniciou lá quando eu me tornei aluna de iniciação científica na universidade, me aproximando dos projetos de pesquisa, conhecendo os professores, o que os professores estavam desenvolvendo dentro das suas linhas de pesquisa, que são muito amplas, como eu falei para vocês. E ter me aproximado desse mundo científico, ter me aproximado da ciência psicológica, porque a psicologia é uma ciência, né, mas ter aprendido de modo prático como a psicologia pode trabalhar em termos de pesquisa, fez todo o diferencial na minha formação. Então, conhecer como que a pesquisa, ela pode me auxiliar, né, ela veio me auxiliar e me promover e me dar competências, né, para poder, para fazer com que eu me sentisse mais segura quando eu me tornei psicóloga de fato. Porque, de fato, o fato é que todos nós saímos inseguros da universidade. Nós, recém-formados, né, eu não estou falando de nós mais, porque eu já tenho mais de 20 anos de formada, mas o aluno que sai da universidade, ele sai inseguro. Mas ele vai se sentir muito mais seguro se ele tiver tido uma trajetória acadêmica, onde ele experienciou participar de projetos, de ações, onde ele não ficou restrito somente à sala de aula. Então, eu desaconselho completamente você, estudante, seja de qual área, né, mas eu não estou falando especificamente aqui, para os meus alunos de psicologia, para as pessoas que gostam de psicologia, para os alunos da educação também, mas isso se aplica a todas as áreas do saber. A partir do momento em que você coloca em prática, ainda na universidade, aquilo que você está aprendendo teoricamente, quando você sair da universidade, você vai se tornar, você vai estar muito mais seguro para atuar profissionalmente, tá? Então, trabalhar com psicologia é você perceber como a psicologia, ela pode atuar, ela pode estar presente, né, dentro das diversas áreas do conhecimento, das diversas áreas da vida humana, das diversas áreas do saber, né? Então, por exemplo, hoje, atualmente, eu consigo atuar em áreas distintas. Na docência, pois eu me tornei uma professora de psicologia e isso foi uma escolha muito feliz que eu tive e o que me trouxe isso foi a vida acadêmica, foi a aproximação, né, com a vida universitária, com os meus professores, com os meus docentes, que estavam sempre ali como orientadores, então eu pude tê-los como exemplos também, né, de profissionais, de professores, e isso fez com que eu fosse e fosse galgando patamares maiores, fiz o mestrado, fiz o doutorado, já estou indo, já estou finalizada, está no meio do pós-doutorado, e eu sempre digo, a psicologia me trouxe isso, a psicologia me possibilitou isso, né, me possibilitou ver para além do consultório. Então, hoje, eu atuo também como docente, eu atuo principalmente como docente, né, e também atuo como clínica. Eu posso trabalhar, eu posso atuar como psicóloga clínica, e especialmente trabalhando a psicologia infantil, a psicologia do desenvolvimento, a psicologia que me possibilita trabalhar presentivamente, né, esse desenvolver, porque eu sempre parto da premissa, pessoal, que se eu consigo atuar como psicóloga infantil, se eu consigo atuar na base, se eu consigo estar próximo, se eu consigo estar próximo de crianças, e possibilitando com que elas tenham uma boa, uma boa, um bom cuidado na infância, eu consigo, né, garantir, eu consigo tentar com que ele seja, com que essa pessoa, com que essa criança seja um adulto saudável. Então, trabalhar preventivamente é o que de hoje melhor eu consigo perceber como psicóloga clínica. A psicologia infantil, a psicologia do desenvolvimento, é algo que me possibilita ver o desenvolvimento humano em todos os ciclos, infância, idade adulta e melhor idade, porque o desenvolvimento humano é um ciclo, né, ela tem princípio, ela tá ali, faz parte de um contexto, e tem o desenvolvimento dessa pessoa, e a gente chega em um momento da vida que também é necessário muito cuidado, né, é necessário muita atenção, que é a terceira idade ou a melhor idade, como que vocês queiram chamar. Mas a psicologia, ela está presente em todas as fases da vida, ela deve estar presente em todas as fases da vida. E é muito importante que se tenha esse olhar desmistificado de atuação da psicologia, né, desmistificar, desestigmatizar o papel do psicólogo na sociedade, o papel da psicologia na vida das pessoas, porque, historicamente, a psicologia sempre foi vista, e a psiquiatria também foi vista como uma área para pessoas loucas, né, então, sempre essa discussão entre o normal e o anormal, o normal e o patológico, mas não, a gente precisa entender que ter psicologia, ter uma boa psicologia, é ter qualidade de vida, é ter saúde. Então, esse foi um breve relato sobre o que nós estamos tentando trazer como motivação também, porque quando nós estamos já no meio do curso, no final do curso, a gente fica muito perdido sobre o que fazer, né, sobre onde, para onde ir. Então, é uma conversa no sentido de orientar, de orientação sobre as múltiplas facetas que a psicologia tem enquanto conhecimento, enquanto área do saber, tá bom, gente? Então, quem tiver dúvidas, pode mandar recados aqui no meu chat, que eu vou respondendo, a gente vai conversando, tá bom? Tchau!